Que bom viver como é bom sonhar E o que ficou pra trás Passou e eu não me importei Foi até melhor Tive que pensar em algo novo Que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de grito Criança que só quer brincar E não tanta resposta Mas a vida cobra séria Realmente não dá pra fugir Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Eu espero te reencontrar numa bem melhor Cada um tem seu caminho, eu sei, foi até melhor Irmãos do mesmo Cristo Quero e não desisto Caro pai, como é bom ter porquício Se orgulhar, a vida pode passar Não estou sozinho, eu sei, se eu tiver fé Eu volto até sonhar Vivo pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Vivo pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol O amor é sim O amor é sim É a paz de Deus em sua casa O amor é sim A paz de Deus que nunca acaba O amor é sim É a paz de Deus que nunca acaba Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Eu vou com você pra onde você for Eu descobri que é a sua cor da parede da casa de Deus E não há mais ninguém como você e eu Eu vou com você pra onde você for